Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. Estou aqui hoje para explicar para vocês como ensinar aos seus filhos a mostrar diferentes partes do corpo. Essa habilidade de mostrar diferentes partes do corpo, de mostrar e de apontar. Mostre o seu nariz, ele apontar o nariz. Onde é que é a minha orelha? Ele apontar a sua orelha. E cadê sua cabeça? E a criança mostrar a cabeça. É uma habilidade que acontece geralmente muito cedo na vida. Muitas crianças de um ano, um ano e meio, já tem essa habilidade bastante consolidada. Então dentro do desenvolvimento típico, eu espero que isso aconteça bastante cedo. Parece uma habilidade banal para as crianças com autismo, quando elas têm tantas outras necessidades de aprendizado. Mas basta eu lembrar que o coração do autismo está justamente na capacidade de reconhecer a si mesmo, de ter reciprocidade com o outro, de reconhecer a participação do outro, o papel do outro na interação. Essa separação entre eu e o outro, frequentemente é comprometida nas crianças com autismo. Então, quando trabalhamos para que a criança aprenda a apontar partes do seu próprio corpo, eu estou trabalhando o que a gente chama de teoria da mente, que é a capacidade da criança de reconhecer a si mesmo como uma pessoa diferente do outro. Uma outra função prática muito útil para apontar partes do corpo é quando a criança está sentindo dor ou quando a criança está incomodada. Muitas vezes quando a criança está chorando, os pais já pensam, ah, ele deve estar com alguma dor. Mas para as crianças com autismo, sobretudo as não verbais, frequentemente é impossível descobrir onde está doendo ou o que está incomodando. Se você ensina a criança a mostrar partes do corpo, você pode perguntar onde que dói e ela apontar para a barriga, por exemplo, para falar que está com dor de barriga. Para ela apontar para a cabeça para falar que está com dor de cabeça. Ou para ela mostrar o dedinho para apontar e mostrar que o dedinho está doendo. Então ensinar a mostrar partes do corpo pode ser muito útil na hora que a criança tiver alguma dificuldade ou algum problema de saúde ou de dor. Mas como a gente faz isso na prática? Na prática, geralmente, eu começo dando o modelo. O narizinho, a boca e a cabeça. Mostra a cabeça. Cadê sua cabeça? Então eu falo primeiro. Se a criança não responder, eu aponto para a cabecinha dela e falo Aqui, a sua cabeça. Mostra a sua cabeça. Se ainda assim ela não mostrar, eu pego a mãozinha dela, levo até a cabeça dela e ajudo ela a mostrar. Cabeção, a cabeça. E brinco com ela e faço alguma coisa legal em seguida. Então sempre com a mesma sequência. Primeiro eu pergunto onde é a parte verbalmente. E falo para ela mostrar. Depois eu aponto e peço para ela mostrar também. E se ainda assim ela não mostrar, eu pego a mãozinha dela e ajudo ela a me mostrar. A mesma coisa serve para qualquer parte do corpo. Eu posso começar sempre dando um modelo. Eu tenho um bocão. Cadê seu bocão? Mostra o seu bocão. E aí depois eu pego a mãozinha dela e ajudo ela a mostrar o bocão. Uma outra forma de ensinar é utilizando algum boneco ou livro e ensinando no boneco ou no livro. Por exemplo, eu tenho aqui a senhora batata. E aí eu uso o mesmo princípio. O olhinho da senhora batata, o narizinho da senhora batata. Cadê a boca dela? Ó, mostra a boca você. E aí se ele não mostrar, pego a mãozinha da criança e ajudo ele a mostrar a boca da senhora batata. A boca. E a orelha. Cadê a cabeça? Mostra a cabeça. Pego a mãozinha da criança e ajudo ela a mostrar a cabeça. Com algumas repetições, frequentemente as crianças começam a ser capazes de identificar as partes do corpo. Mas eu tenho que lembrar também que é importante eu ensinar a criança a mostrar não só no objeto, mas nela própria também. E em mim também, se possível. Porque assim que ela vai trabalhar um pouco mais teoria da mente, ou seja, o reconhecimento de si e do outro e a diferenciação de si para o outro. Então é assim que no futuro eu vou poder ensinar ela a mostrar onde é que dói, quais são as partes que tá doendo, quais são as partes que ela tá machucada, ou onde é que tá com alguma coisa incomodando no corpo, na língua, na boca, enfim. Isso vai facilitar pra identificação de qualquer problema de saúde ou de alguma dor que esteja causando algum incômodo. É uma habilidade absolutamente fundamental, até mesmo pra garantir que a sua criança tenha a expectativa de vida e a qualidade de vida que a gente gostaria que as crianças com autismo venham a ter no futuro. Muito obrigado pela sua participação. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você, pai ou profissional, achou que essa dica te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, pra que você possa receber outros vídeos e outras dicas. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo pra permitir que outras pessoas possam descobrir esse conteúdo e pra que outras famílias e profissionais sejam beneficiados. Muito obrigado pela sua participação. Deixe o seu joinha e até breve.